Olá minha gente, chegando aqui com mais informações do canal, trazendo aqui mais um caso de vítima fatal dessa violência na região metropolitana de São Luís. Dono de farmácia é morto a tiro durante tentativa de roubo no São Bernardo, em São Luís. Um idoso, identificado como Gabriel, foi morto a tiros na tarde dessa sexta-feira, dia 12, durante tentativa de roubo ao seu estabelecimento comercial, a farmácia Gabriel, localizada na avenida Tiradentes, no bairro São Bernardo, em São Luís. Pelas informações passadas ao blog do Gilberto Lima, o crime foi praticado por dois bandidos que estavam em uma motocicleta. Após anunciar o roubo, diante da reação do comerciante, um deles disparou dois tiros contra a vítima. O idoso foi socorrido por um filho e por populares em um veículo e levado ao hospital Clementino Moura, o socorro 2. Ele não resistiu a gravidade dos ferimentos e morreu ao dar entrada na unidade hospitalar. Um dos criminosos foi dominado por populares quando tentava fugir na motocicleta. Ele chegou a ser espancado, mas a PM foi ao local imediatamente e o prendeu. Em um vídeo, o assaltante aparece agonizando no assalto, ainda com o capacete em um dos braços. A moto usada pelos criminosos foi apreendida pelos policiais militares. O Poupassa conseguiu fugir, mas está sendo procurado pela polícia.